Homicídio no Coqueral, não é um homicídio qualquer, não foi um homicídio qualquer. Mais uma vez, uma advertência aos jovens. Jovens que me chamam de careta, de cafona, que chamam os pais de atrasados, que não ouvem os pais, que vão ouvir as ruas e vão ouvir as drogas, porque as ruas encaminham para as drogas. Essa é mais uma advertência. Bote no ar agora. Um jovem assassinado no bairro Coqueral, zona norte de Aracaju. A cena do crime é essa aqui. O rapaz caminhava por aqui aproximadamente a 11 horas e 50 minutos. E ao chegar próximo a esta mercearia, ele foi abordado por um homem, ainda não identificado pela polícia, que deflagrou vários tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A família foi logo avisada e o primeiro a chegar aqui no local foi o pai, o senhor Nilson, um evangélico que, segundo ele, passou diversos conselhos para o filho para sair do mau caminho. Mas, infelizmente, o encontrou sem vida aqui, no dia de hoje. É um caminho que não leva a frente a lugar nenhum. Infelizmente. O que eu tenho que falar para os jovens é que eu não posso fazer nada. É como ele disse, que a gente estava de maior. O corpo está sendo levado agora pelo IML. A polícia faz um cordão de isolamento aqui no local. Venho acompanhando a família há muito tempo, cuidando do Eric, tentando tirar ele do mundo das drogas. Mas, infelizmente, perdemos mais um, né? Mais um é um jovem que a gente perde aqui no Coqueral. De acordo com informações de familiares, o jovem Eric morava sozinho. E que, recentemente, tentaram até a fogo no barraco onde ele morava. Ele, então, resolveu morar com um colega aqui próximo ao bairro Coqueral. E, no dia de hoje, reunidos com amigos, exatamente aqui, foi abordado por este homem, que ainda não foi identificado pela polícia, que o matou. Com imagens de Mírio Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto do bairro Coqueral, zona norte de Aracaju, para o Cidade Aleta Sergipe. Gilmar. Gilmar.